Perfeito. Isabela Takaki também tem perguntas aí pra você, Gani. Saindo um pouquinho aqui do Brasil, indo pro cenário internacional, que os nossos vizinhos, né, tá repercutindo bastante a inflação lá que registrou, atingiu 71% de inflação anual, recorde aí dos últimos 30 anos, eles sobem taxa de juros ali pra 69,5% ao ano, maior salto também desde 2019. A gente viu ali a troca de ministros, um super ministro comandando a pasta da economia e outras passas também. Você acredita que as medidas que ele tem feito já tem sentido efeito ou o que a Argentina deveria fazer pra amenizar essa inflação sofrida? Olha, boa pergunta, Isa. Difícil. É uma sucessão de planos econômicos equivocados, de medidas populistas que invariavelmente a gente sabe onde é que elas vão dar. Então, basicamente, a Argentina adotou taxas de juros que não condiziam com o cenário inflacionário. Então, se as taxas de juros estão menores do que a inflação, em outras palavras, você tá colocando mais dinheiro no mercado em expansão monetária e isso é o que causa a inflação. Então, hoje, o que que... Primeiro, ela deveria fazer um ajuste forte na sua taxa de juros. Não tem jeito. Ah, mas vai penalizar a atividade econômica? É claro que vai. Mas você precisa cortar o mal pela raiz, como foi no plano real aqui no Brasil, que foi um ajuste brutal da taxa de juros, mas a inflação naquele momento era um mal maior. Você precisava cortar a inflação naquele momento pra depois a gente pensar em crescimento econômico. Inclusive, até a estabilidade monetária, o fim da inflação com o plano real, apesar de uma Selic muito alta, trouxe crescimento econômico pela melhora das expectativas e começou a atrair investimentos para o país. Isso em 94, 95 e 1996. Veja que a Selic, em 1997, no plano real, chegou a 45% ao ano no overnight. Então, não tem jeito, é um remédio muito amargo que eles vão ter que adotar com uma política monetária altamente contra acionista. Isso é um primeiro ponto. Mas, uma política monetária contra acionista por si só, ela não faz muito efeito. Você precisa, juntamente, do quê? De uma política fiscal. Pra transmissão da política monetária ter mais efeito no mercado, ou seja, pra medicação fazer mais efeito, a medicação chamada juros pra combater a inflação, eu preciso de uma política fiscal também bastante contra acionista. E aí que é o problema, porque o governo precisa fazer a lição de casa. Significa enxugamento da máquina pública. Não é à toa que durante o plano real, né? Antes do plano real, pra falar a verdade, houve todo um saneamento de empresas estatais que geravam gargalos, que eram deficitárias, uma onda de privatização. Então, o governo também, ele deve combinar uma política fiscal contra acionista de juros pra tentar trazer essa inflação de volta ali pra patamares razoáveis e, juntamente, um saneamento das contas públicas. Vai ser um momento muito amargo pra população? Sem sombra de dúvidas. dizer, é um remédio amargo. Mas é isso que vai possibilitar a Argentina a entrar novamente nos trilhos. Se não fizer isso, entra numa espiral negativa, numa bola de neve e não sai disso daí. Fica durante anos, como foi a década de 80 no Brasil até o início da década de 90. Então, não tem jeito, o remédio vai ser amargo e passa por ajuste das contas públicas e também por uma política monetária mais contra acionista. Mas se fizer isso, retoma a credibilidade internacional. Retomando a credibilidade internacional, começa a voltar os investimentos para o país, começa a ter funding o país. Se não fizer isso, continua nessa situação muito triste o que está acontecendo na Argentina. A gente brinca muito com a Argentina, mas todo mundo tem um carinho muito grande pela população, pelo povo argentino. Muito triste o que está acontecendo por lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.